Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender intervenção decretada na Secretaria de Saúde de Cuiabá. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ, indeferiu um pedido do município de Cuiabá para que fosse suspensa a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decretou intervenção na Secretaria de Saúde da cidade. Na origem do caso, o Ministério Público de Mato Grosso entrou com pedido de intervenção na Secretaria de Saúde alegando descumprimento reiterado de decisões judiciais. O desembargador relator do pedido concedeu liminar para atender o Tribunal de Justiça do Estado e o município submeteu ao STJ um pedido de suspensão dessa decisão. No início de janeiro, a ministra Maria Tereza de Assis Moura suspendeu a intervenção por entender que a medida não poderia ter sido determinada pelo desembargador em ato unipessoal e de caráter provisório. Agora, o ente municipal alegou descumprimento dessa decisão do STJ, porque o interventor teria continuado desempenhando suas funções, produzindo documentos e os juntando na ação principal do Ministério Público que tramita no TJMT. De acordo com o município, o recente julgamento da ação principal, no qual o Tribunal Estadual decretou a intervenção na Secretaria de Saúde, dessa vez de forma colegiada, teria sido fundamentado em provas colhidas após a decisão do STJ. Mas para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o pedido tem nítidos contornos recursais, revelando o inconformismo do município com a decisão de segunda instância e não com um possível descumprimento do que foi decidido anteriormente pelo STJ.